Aí eu, minha irmã Filó, minha irmã, o que é uma delícia, tá entendendo? Acho que é uma delícia, é uma delícia, entendeu? Aí eu pergunto pra ela, toda vez Filó, tu estás comendo? Ela diz que não, porque ela tá agarrada com uma vasilhinha. Não é vasilhinha assim não, é vasilhinha grande, bem grande. Ela deixa essa cor e ainda pega uma panela de baixo, né? Como agora, ela está vestou, ela tá lá, servida. Olha, eu vou perguntar pra ela se ela tá comendo, se ela tá comendo. Ela vai me ver, acho que não. E aí eu vou perguntar se ela quer, porque quem me põe é ela. E aí, minha filha, e aí, filha, você tá comendo? Ela quer que eu comeu, porque você tá comendo a barriga feia? Tá bom. E você não comeu não. Nadinha. Ah, pai, como é que você me fez? Olha, faz aqui, ó. Eu vou falar, deixa, ó, uma cebola. Uma cebola. Porque o resto ela comeu tudo. E aí, minha filha, você tá comendo a barriga feia? Eu quero comer mais. Eu, a gente, ela quer mais, dessa minha irmã, curto. Meu Deus do céu. Não, não, minha filha, que vai mais não, viu? Você tá comendo muito? Não sei não, sei não, viu, minha filha? Vem mais não, vem mais não. Olha, fica jogada, porque quem é jogada é ela. Ok? É.